Fernando Trujillo foi uma das maiores vozes da canção mexicana e do ler no Chile. Ele era acompanhado muitas vezes do irmão Valentim Trujillo ao piano. Hoje não o posso encontrar, talvez em estas playas escutando me estará. É uma linda rubia, com ojo de verde mar, me deu um beijo e se foi, não voltou mais. Agora dígame onde estará, que não a posso encontrar. Minha coração não pode, seria fatalidade, eu não poderei irme sem ela, nunca, jamás. Mas alguns destes dias me sinto a devolver. Mejillones, eu te quero e me dá muita tristeza, alumbrado com seus farolos, Esperando que amanezca. Mejillones, duerme, duerme, pero duerme como um ninho. Desperta, Mejillones, me dirá, aqui tienes mi cariño. Agora dígame onde estará, que não a posso encontrar. Minha coração não pode, seria fatalidade, eu não poderei irme sem ela, nunca, jamás. Mas alguns destes dias, prescindo a devolver. Mejillones, eu te quero e me dá muita tristeza, alumbrado com seus farolos, Esperando que amanezca. Mejillones, duerme, 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 pero duerme como um ninho. Desperta, Mejillones, me dirá, aqui tienes mi cariño.